Eita, sempre é você de malvado Eu e meu parceiro, Beto, o rei da luxúria Vamos beber, pai! O meu apê está lotado de novinha Quando é fim de semana a gente faz uma festinha O meu apê está lotado de novinha Elas têm cara de santa, mas é tudo safado O meu apê está lotado de novinha Quando é fim de semana a gente faz uma festinha O meu apê está lotado de novinha Elas têm cara de santa, mas é tudo safadinho Sexta-feira a gente bebe esperando chegar o sábado No sábado bebemos todas pra relaxar Pro domingo, domingo tá todo mundo Compre de cabeça louca e as meninas rebolando Dançando e tirando a roupa O meu apê está lotado de novinha Quando é fim de semana a gente faz uma festinha O meu apê está lotado de novinha Elas têm cara de santa, mas é tudo safadinho O meu apê está lotado de novinha Quando é fim de semana a gente faz uma festinha O meu apê está lotado de novinha Elas têm cara de santa, mas é tudo safadinho O meu apê está lotado de novinha Quando é fim de semana a gente faz uma festinha O meu apê está lotado de novinha Elas têm cara de santa, mas é tudo safadinho Sexta-feira a gente bebe esperando chegar o sábado No sábado bebemos toda pra relaxar No sábado bebemos toda pra relaxar pro domingo Elas têm cara de novinha Elas têm cara de santa, mas é tudo safadinho Ei Beto, esse é o som do verão É sucesso papai, forró sem preconceito E Beto, rei da luxúria Sucesso! Estourou papai!